Fala galera, beleza? Vídeo novo na área e aqui eu quero tentar trocar uma ideia bem rapidamente sobre o caráter de estado policial que os Estados Unidos da América possuem. A narrativa pro Washington, ainda mais aqui no Brasil, que a imprensa é super controlada, é um verdadeiro cartel de um punhado de famílias que controlam os meios de comunicação, procuram passar a ideia de que os Estados Unidos é uma democracia, que legitimam essa política de polícia do mundo de modo a promover um verdadeiro massacre em regiões como a África, o Oriente Médio, manter o mundo ali sob uma vigilância e um terror. Basta lembrar que os Estados Unidos possuem bases militares em todos os continentes, inclusive um gancho aqui do vídeo foi a inauguração de uma base militar permanente em Israel. Isso coloca ainda mais pressão em cima do Líbano, da Síria, do Irã. E aqui, inicialmente, a gente vai usar como ilustração essa reportagem da Chelsea Manning, uma moça que é uma transexual, ela foi condenada, ela era na época um menino soldado dos Estados Unidos, foi condenada ali, acusada de vazar documentos da Wikileaks. Ela foi condenada a mais de 30 anos de cadeia e aí o Obama perdoou, entre aspas, a sua pena, mas ela tornou-se moralmente uma condenada para o resto da vida. E aqui ela denuncia que ela ia fazer uma palestra, algo do tipo em Harvard, e houve uma pressão de elementos da CIA de modo a, nos bastidores, cancelar o evento onde ela seria uma das participantes de um debate político sobre o próprio caráter ditatorial e terrorista que os Estados Unidos têm, tanto dentro do seu território como internacionalmente. Inclusive, você vê aqui no YouTube, por parte aqui de elementos mais fascistas, o Nando Moura é o maior expoente dessa turma, a gente sempre acaba citando esse sujeito, haja vista que ele tem um milhão e meio de seguidores, mas você tem outros, inclusive um sujeito aqui ultra-fascista, ele consegue ser pior até que o Nando Moura, no sentido de ser antidemocrático, defender posições truculentas, né? E ele tem outros esqueletos no armário aí, inclusive foi denunciado lá pelaquele Izinobre, mas é o tipo de coisa que eu não quero entrar aqui nesse vídeo, não. Eu estou discutindo as posições fascistas dele, né? Ele fica lá nos Estados Unidos e tinha a pachorra de dizer que o Brasil era uma ditadura comunista, ele defende intervenção militar, Jair Bolsonaro, coisa do gênero, e ele vive aqui na internet de ficar divulgando a vida dele nos Estados Unidos e opinar aqui sobre o Brasil. E não só ele, ele é um desses elementos, né? Você tem aí diversos canais de brasileiros, né? Que saem daqui e migram, vão trabalhar lá fora, Não vejo problema na pessoa decidir tentar uma vida nos Estados Unidos, né? Fazer trabalhos manuais. Eu não vou aqui ficar partindo para um deboche nessa coisa do... Ah, sai daqui para limpar privada, não sei o quê. Não, isso aí para mim é irrelevante, né? Mas eles vendem nos Estados Unidos que não existe, né? Alguns são mais realistas, né? Mais conscientes, mas é muito comum por parte desses youtubers que ganham um dinheirinho aqui na plataforma, fazendo vlogs, né? Sobre a vida nos Estados Unidos, o sonho americano é muito vendido, né? A indústria de Hollywood e tudo mais é muito forte, né? Você vende os valores americanos, você vende os Estados Unidos como um eu dourado de oportunidades e progresso, né? E o ponto que a gente já falou de ser um país democrático e quero o bem dos outros, coisa que não é verdade. A gente já falou aqui sobre a Chelsea Manning, né? Que é uma vítima da ditadura norte-americana. E um outro gancho que eu quero tratar aqui com a galera é o seguinte. O Activist Post fez aqui um artigo muito bom. É que eu traduzo com o Google, que acho que fica melhor, né? Onde eles comentam sobre um documento secreto que, veja só, visava criminalizar quem lesse, quem tivesse acesso ao conteúdo da Wikileaks. Isso se expandiria de tal forma que um jornalista que publicasse um documento vazado, por exemplo, considerado secreto ou com alta proteção por parte do Estado americano, ele seria obrigado e isso colocaria em risco a própria fonte, né? Já que uma das exigências aqui seria que você não tivesse mais contato com a mesma e teria algum tipo de mecanismo que facilitaria que se descobrisse quem repassou as informações. E isso afetaria o próprio sigilo da fonte, né? Que é um dos elementos primordiais da liberdade de imprensa, do direito à informação. Isso, primeiramente, visa você controlar ainda mais os meios de comunicação, algo que já ocorre nos Estados Unidos. Inclusive, houve prisões de jornalistas, de fontes. A Wikileaks foi uma bomba que desmoralizou o governo norte-americano, denunciou, entre outras coisas, a sabotagem norte-americana aqui no país, os métodos que os Estados Unidos utilizam para cooptar figuras políticas, até jornalistas, membros do judiciário, né? A Javista Lava Jato, a espionagem, não sei se eu já falei, a espionagem de líderes internacionais, chefes de Estado. Então, foram feitas ali diversos mecanismos, de modo a tentar censurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Liberdade de expressão tão exaltada. E você vê aí toda a perseguição que é feita ao Snowden, ao Assange, né? Que forjaram uma situação para ele lá na Suécia e o cara até hoje vive preso lá igual um bicho dentro da Embaixada do Equador. Mas, segundo esses caras aqui, Alberto Gásio, Clicktime e afins, os Estados Unidos seriam uma democracia. E aqui a gente vem aqui para o vídeo não ficar longo, é para falar bem por cima mesmo, né? Porque esses caras vivem falando de Cuba. Ah, Cuba, vai para Cuba. Cuba é uma ditadura. E se você for analisar no fringir dos ovos, Cuba é um bilhão de vezes mais democrática que os Estados Unidos. Paul Craig Roberts faz umas análises muito sóbrias no seu artigo aqui. Ele também, né, faz uma análise sobre o caráter de Estado policial dos Estados Unidos, né? Você criar situações ali para fazer terrorismo internacional. Todos esses grupos terroristas aí que o pessoal se escandaliza, Al-Qaeda, ISIS e afins, Boko Haram, são criações norte-americanas em parceria com o seu tradicional capanga, que é o Estado Genocida de Israel, que é um Estado artificial e é um lobby de sionistas no Congresso norte-americano, que prova que não há democracia nenhuma. De modo a você conseguir ali, em conjunto, Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, em consórcio com aquelas monarquias ali, Emirados Árabes, Bahrein, você exercer um controle sobre a região. De modo a você garantir ali a pujança financeira, vamos botar nesses termos aí, dos grandes monopólios norte-americanos. Você tem o setor de energia norte-americano, fica de olho no petróleo, construtoras, até milícias privadas. A gente já falou sobre isso no vídeo do Afeganistão. Acabou não sendo a política adotada pelo Trump, né, de você terceirizar a guerra no Afeganistão. Eles mandaram 4 mil soldados a mais. Parece em relação aos números, que eu não estou com eles aqui na mão. Você vê, não tem democracia alguma nos Estados Unidos. Foram suprimidos direitos do povo. Você vive hoje nos Estados Unidos uma situação. O próprio Paul Craig Roberts aqui coloca prisão indevida de suspeitos. Você tem aquele caso daqueles infelizes lá de Boston. Não sei nem o que que deu nisso aí, que disseram que foram eles lá que explodiram uma bomba. E esses caras estão lá, Deus dará. O pessoal de Guantanamo viola todo e qualquer direitos humanos. Ninguém fala nada sobre Guantanamo. A lei de espionagem, que espiona tudo e todos, Google, Facebook, site pornô que você assiste, o que você compra, o que você fala, tudo isso. O serviço secreto norte-americano tem acesso. Mas, segundo esses caras aqui na internet brasileiros, esses macacos terceiro-mundistas, desculpem o termo, mas não passam disso, de macacos terceiro-mundistas, que defendem que o nosso país fique submisso a interesses estrangeiros. Quer dizer, nem nacionalistas, nem patriotas como esses caras dizem que são, eles são, na verdade. Agora, esses caras aqui, Nando Moura, Bolsonaro, MBL eu nem falo que esses são funcionários norte-americanos aqui no Brasil. PSDB também é a mesma coisa. Agora, esses idiotas fascistas assim, que usam camisa da CBF, defendem intervenção militar, eles de patriotas, eles não têm nada, eles têm, inclusive, vergonha de ser brasileiros. Se eles pudessem ter ali um green card de morar nos Estados Unidos, eles iam pra lá. Eles dizem que os Estados Unidos é uma democracia. Eu tava vendo um vídeo, inclusive, aqui ele fala a questão de mulheres poderem ser abordadas ali publicamente pela polícia e terem o seu órgão genital violado por um policial ali que suspeite de algo ali a respeito de tráfico de drogas ou coisa do gênero. Houve uma escalada na violência policial, inclusive, gerou aquela situação lá no Missouri, na região metropolitana de Saint Louis, um levante da população negra diante de toda a repressão policial. Em relação a essa questão das mulheres, eu vi um vídeo, rapaz, aqui no Facebook, que era o seguinte, era um rapaz negro sendo abordado pela polícia e aí algo humilhante, botou o cara no chão assim e tal, com a cara no asfalto. E aí a namorada dele se indignou, foi cobrar o policial e o cara deu uma banda nela, jogou a mulher no asfalto também e ficou lá revistando a mulher. Algo humilhante. O próprio policial aí já desses vazou um vídeo lá dizendo que a política de massacrar os negros mesmo, falou abertamente sobre isso. Tudo bem, nada é diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas o Brasil de democrático também não tem nada. A gente sempre fala isso aqui, o Brasil é uma ditadura. Tem um verniz ali de democracia. Mas os Estados Unidos é a mesma coisa. Dentro do capitalismo não existe democracia. Não existe liberdade. Isso é uma faça, uma falácia. E aqui o próprio Paul Craig Roberts, muito lucidamente, disserta sobre isso aí. Vou deixar o vídeo. Eu estou com medo do vídeo ficar muito longo. Eu estou numa política de deixar o vídeo no máximo de 10 minutos, passando um pouquinho. Mas cabe a reflexão. Vou colocar o link na descrição. Vocês leem lá sobre as notícias. Eu poderia abordar muito mais coisas aqui. Mas fica a reflexão, pois eles falam que Cuba é uma ditadura. Que o governo de Vladimir Putin na Rússia seria uma ditadura. Que o Irã é uma ditadura. Que a Coreia do Norte é uma ditadura. Mas quem é o maior estado policial e terrorista do mundo não são os Estados Unidos da América? Fica a reflexão aí do fim de semana, galera. Valeu, um abraço, bom sábado e bom domingo. Eu pretendo fazer mais vídeos, só que prometendo, depois eu não preciso cumprir. Mas domingo é certo que eu faço mais um vídeo. Mas hoje eu não tenho certeza se eu vou postar mais alguma coisa. Mas fica aí a reflexão. Valeu, um abração. E aí